E aí galera, que fala Vinicius com... Com Leonardo Gonzaga Tá, ó nossa proteção Tchan 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 tchan... Tá bom Tá O que a gente pode fazer agora? Hein? Hein? Você Bom, estamos sem ideias. Não sei porque eu não liguei o vídeo. Né? Ah, acho que eu sei porque eu liguei o vídeo. Porque tinha uma pessoa que não parava de falar o tempo todo. Liga, liga, liga. Ah, eu sei o que eu vou fazer. E vocês vão descobrir. Que vai ser fácil. Só o Leandro vai ter que saber o que ele vai fazer. Achei o ferro. Achei o ferro. Eu vi. Pessoal, parece que nesse mundo não tem ferro. Caraca, esses homens me jogam por longe. Caramba, vamos que eu não volto nesse mundo, cara. Bom, vou tentar achar, então. Creeper, Creeper. Não, 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 não. Deixa eu explodir o cara. Parece que ele acha alguma coisa muito legal. Vem, Creeper. Vem, Creeper. Pode? Pode, irmão. Vem na tocha. Ok, não encontrou nada, como o Leandro disse, que era pera. Esqueleto. Quase que ele me acerta. Mas aí é ruim. Ruim. Ai, dois esqueletos. Isso aí é injusto. Ai. Morre, morre. 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 Ai. Onde é que tá o outro? O Leandro não sabe onde ele tá, e eu sei que vocês não tão enxergando nada. do que ele está fazendo. Pois eu vou acabar aqui. Pra quem não sabe, eu estava procurando ferro, mas está muito difícil, parece que eu não tenho, não é, Vinícius? É. Aqui vai ser. Creeper, olha. Vem, 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 vem. Ficaretada na cabeça. Aqui tá meio suspeito. Ficaretada na cabeça. Ficaretada, ficaretada. Ficaretada, não. Maldito. Muitos mobs de noite. Meu Deus, tem um zumbi aqui na vida real. Oi, esqueleto. Toma. 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 Ok, a gente não tem nada pra fazer. Procura a ferro. A corrida do ferro. A corrida do ferro? Não gosto de falar a corrida. A gente nem come. Tá, já que a gente não tem nada pra fazer, então a gente vai parar esse vídeo, a gente sair a mostrar algumas coisas, que não sei o que que é. A gente vai tentar bolar alguns planos pra ver o que a gente encontra. Antes de eu morrer. Eu não quero morrer. Então, adeus, galera. Amém. Tchau.